Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Feliz Fall Play E hoje com mais um vídeo de Trópico 4, beleza? Então, vamos ver aqui o que a gente já tem de mudanças, né? Bom, a criminalidade ainda continua sendo um problema, não sei porque, não sei como resolver Mas a gente vai dar um jeito, sabe como que a gente vai dar um jeito? Vou deixar um decreto aqui, cadê? Defesa Ahn... Crime diminui, diminui a liberdade, classificação e turismo em toda a produção, recortamento Interior, interior Anti-lixo Ah, não quero saber a liberdade não, peraí, contra... Controcepção Afecção religiosa Impulsão no crescimento da população, diminui o respeito dos intelectuais Expulsão de bebidas ilegais Fecha os vários cabotos Impulsão no crescimento da população, diminui o respeito dos intelectuais Impulsão no respeito da afecção religiosa Polícia secreta Beleza Onde vai ser a polícia secreta? A construção, botão direito para cancelar Bom, onde vai ser a polícia secreta, rapaz? Na polícia eu acho muito óbvio Vai ser na cadeia aqui Na polícia eu acho muito óbvio Delegacia Não Eu vou fazer outro Sostenimento, indústria, turismo, infraestrutura Governo Delegacia, prisão Puxa, três mil velho, a prisão Puxa, três mil velho, a prisão Vai ser a prisão mesmo Tem ninguém? Vai ser lá mesmo então Vou deixar assim virado assim mesmo O que? Inferno General Não Interior Brisco secreta Vai Aqui Brisco secreta encarregar a informação É muito bom assim Beleza Dez Ganha bem Isso aí o que? a gente secreta, é isso aí, certo interior segundo telefone, que eu vou colocar isso aí, decreto, certo vamos colocar esse daqui . Fala meu Deus, Jesus, que ela disse que ela tava rolando, que ela tava rolando, que ela ia fazer uma raiva de fogo mesmo. Ai, ai, só eu, meus irmãos, só eu, meus irmãos, eu faço o país, Jesus, que eu ia pegar uma geração, ó. Beleza, então, decreto aí da aposentadoria pro pessoal, né, agradar o povo. Ai, ai, escuta da fome, anti-lixo, anti-lixo. Agora é o ano dos decretos, cara, anti-lixo. Certo, bora lá. Não adianta nações, né, tá, o navio aí chegando. Cadê? O papai não construiu isso ainda não, meu Deus. Ah, mas agora vai acabar. Agora pra acabar, né, estão vendo esses dois caminhões chegando aí. Senhor, o número de rebeldes na isla está crescendo mais alto, nós devemos tomar precauções adequadas. Claro que não cruzar mais soldados generais pra calmar qualquer resistência com o nosso número superior de soldados, senhor, beleza. Acabar com esses rebeldes aí nojentos, né. Vou criar lá algum negócio militar aqui que eu tô precisando. Basso do exército. Portos abertos, atrair-me igual às mil vezes, senhor, então. Descino médio, formação universitária. Regressão proibida, serve para especialistas contratados. Amor o deixo. Imigração da plenabilidade do seu ano. Seu ano. Milenio. Imigração está proibida. Bom, vamos colocar qualificado. Trabalho qualificado. Vai ficar bem aqui. Logo na entrada aqui. Nosso país. Vamos esperar acabar esse negócio, que parece que quando eu saio eles ficam enrolando, velho. Esse daqui é daqui, da nossa nação. Temos imigrantes também. Antes chegava todo mundo, os imigrantes, todo mundo entrava, né. Então agora, com o nosso centro de imigração lá, nossa, tô com 31 mil, velho. Bom, com o nosso centro, deu certo então, galera. Deu certo os investimentos, hein. Exportou 30 mil de produtos de trópico, ó. Por isso que eu tô com 31 mil. Porque olha aí, exportamos 30 mil, velho. Ah, nossa exportação agora tá bombando. Bombando total. Aqui, ó. 13 mil de exportação. É isso aí, rapaz. 13 mil, ó. Ouro. Ouro. Aqui, ó. Tabaco aqui. A madeira não tá produzindo nada, né, que eu tô notando aí. Mas então, corte total não, corte seletivo aqui, né. Vou deixar replantar, porque tá ruim já, né. A situação é subir aqui, é porque eu acho que devido à urbanização, acabou que ficou ruim aqui. Né. Agora, aqui, ó. Show de bola. Colocar aqui. Aí, põe, tipo, no corpus total não, seletivo, pra poder, né, dar pra reaproveitar. Mas não tem ninguém nesse daqui, ó. Baixar o preço. Olha, baixar o preço apareceu. Sim, bora lá continuar fazendo o que a gente tem dinheiro, né. Então, bora continuar. Corpo diplomático. Bora criar um corpo diplomático. Vai ficar aqui, ó. E um cabo, rapaz. Então, nós estamos, ó. D into3. Tá. Cato. E aí... Cato. E aí... Fica aqui. Tu és a favelina, puxci noz popóli tłumaczko. Eu vou construir agora o entretenimento para a galera, para todo mundo ficar feliz né. Rapaz olha isso. Educação. Qual a editação teve agora não. Aqui vai estar 12 mil. Vou criar. Vai ser aqui se der. Restaurantezinho, cadê? Descansar. Descansar. Estão chegando. Descansar. Estão chegando. Vamos lá. Melhorar o entretenimento para o pessoal, né? Porque aí eles ficam mais felizes, porque esse pessoal está... não sei o que eles têm satisfeito, velho. Está tudo fluindo legal aí, tal. Lústias. Educação, Universidade, vai. Vai dar para ser aqui, olha. Porque é muita área, muita praia. Vai ser aqui mesmo, então. Frente o museu aí. Primeira Universidade. Beleza, então a gente está melhorando bastante algumas coisas aí, né? Cadê? Cadê? Vamos lá. Vou dar 4 para eles. Vamos lá. Beleza. Aqui. Isso aqui é a poluição, eu acho. Eu acho que sim. Os decretos aqui. Interior. Defesa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso ai, bora selecionar esse Zé Belde aí, mostrar quem é que manda aqui né meu amigo. E eu vou contratar um ministro de educação pra gente poder... Excepcional, abaixo da média coragem, então eu sou bom. Os professores daqui, então eu não vou ter que gastar 3600, bom, então ela não é líder né, Jair inteligente tem coragem, tá bom, pra mim eu sou o líder, aí é tu mesmo. Despedir o interior, a gente não tem economia, a gente tem aqui ó, faz, faz tu mesmo, só tem tu vai tu. Precisaria só das relações exteriores que eu vou... Mirta Mendonça, ministro da economia, parabéns. Aqui nossa diplomacia, tá, ficou sendo construída, certo, só um minutinho. Olha quanto tempo tá de vídeo, 17 minutos, ok. Temos aqui né ó, os trabalhadores qualificados da... História de migração, beleza. A operação especial, o que a gente tá precisando aqui. Olhe ao redor, presidente. Veja o... Espera aí. Certo, vemos do Zewer, da Rússia, não vimos? É, tá. Bora lá. Todos os aniversários das minhas expostas chegando, elas querem as minhas presenças. Com as suas preferências, se elas querem dinheiro vivo e a gente são aniversários. Você não iria afileir as minhas mulheres se eu ganho dos números... Aham. Dá pra gente 5 mil. Vai meu filho, vá. Dá aí seu 5 mil, vá. Pode ir. Vá, meu filho, vá. Pode ir. Vá, meu filho, vá. O que é isso aí? Paroquial. Vou deixar o ensino geral, vou deixar o ensino geral, certo, lugar de trabalho escravo. É, trabalhar bastante, vocês já não trabalham mesmo, se vocês trabalhassem eu baixassem isso ai, mas não trabalha. Olha só 79 produtos importados, ou seja, a gente ta importando menos quer dizer. É? Já por nada, desigual a todos os trabalhadores ta aí ligam a habilidade de um jeito mais rápido. Desigual as iniciativas de rebadia do povo, 28%. Mas não temos muitos rebeldes não então. Políticas neutras. 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 Tá? Então ok, mais alguma coisa aqui, ta construindo, ta construindo. Podemos construir mais, estamos com mais dinheiro então vou construir mais. Um, entretenimento, o restaurante, construindo. Vou colocar um negócio dele. Academia de ciência. Crie um clone sós de vocês, se o senhor não for morto o nome será feio. Não tem nada. 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 Vamos dar alimento para o povo, como ele ta ai né. Não tem nada. Não tem nada. Certo. Educação. Agora a gente tem. Polícia de edifício-militário sem o menor impacto negativo sobre a liberdade. Vamos lá. Programa de educação. Quero ficar mais especializada. Não tem nada sexual. Não, pera ai. Já me reclamam do Cielo quando pronunciam teu nome. Amor convertido em Cielo que me leva até a loucura. Quero que eu porra o invierno para enfriar esta pasão. 10 deles vão se tornar realistas Beleza, agora não Ações externas não temos ainda Economia Relação de construção, aumenta todos os custos de construção de 20% e 10% com dinheiro gasto Construções, aumenta todos os custos de construção em 20% e 10% O dinheiro gasta, a construção não vai parar a conta bancária na Suíça, porém diminui o respeito com os intelectuais A gente vai pegar o dinheirinho extra e mandar para nossa conta pessoal Taxitudini de entretenimento para os próximos 3 anos, aumento concluível R$ 20.000,00 Mais todos os preços edificios, ações especiais e decrescimentos permanentemente Ficará até mais de 100% de investação Não, não quero não, obrigado Ah, economia e turismo, já vimos isso Interior Defesa Uma vez só Nossa, vacilei Porque tipo assim, não cheirei em rebelde direito, tá ligado? Ok O que é isso agora? O que você quer? Estou ocupado com governança Fundo de aposentadoria pessoal Fundo de aposentadoria pessoal Bom, vamos construir um banco Porta de bombeiros, há sinal Há sinal Há sinal aqui Clicar o sinal. Bora, termina a faculdade aí menino. Ok, temos trabalhadores aqui. Cara, eu vou apoiar. Vou deixar esse nerd por enquanto e depois apoiar alguém. Governo. Nosso exército. Vamos ver aqui quantos minutos está o vídeo. Já estamos com 26 minutos, pessoal. Bom, então esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu gostei se você gostou. Inscreva-se no canal se não é inscrito ainda. Até o próximo vídeo, valeu. Tchau.